Olá, a semana começa chuvosa, mas no Estação Cultura sempre está com o tempo firme, muita arte e informação. E também bom humor. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Festival Estadual de Mulheres na Comédia. Tem também uma matéria sobre a exposição Luzes Inteligentes, que está no Farol Santander, aqui em Porto Alegre. E a música no estúdio é com o Rodrigo Nassif. E começamos o programa falando sobre o primeiro Festival Estadual Mulheres na Comédia, que acontece em Novo Hamburgo a partir de quinta-feira. E quem está aqui para falar sobre esse evento é a produtora, a Clea Halbert. Seja muito bem-vinda ao Estação Cultura, tudo bem? Tudo bem, estou bem feliz de estar aqui. Poder divulgar nosso festival, que está tão lindo, tão maravilhoso. E são três dias de imersão realmente na comédia, não é? Com atividades, espetáculos pela manhã, tarde e à noite também. Manhã, tarde e noite, são três horas por turno. A gente está com stand-up, palhaçaria, espetáculos musicais, teatro, tem bastante coisa. Tem a apresentação de espetáculos de várias regiões do Rio Grande do Sul. A gente vai conhecer um pouco do que essas comediantes fazem pelo Estado. Tem cada um uma característica? A gente pode notar essas diferenças? O público vai acompanhar como é que é o humor da serra, o humor da campanha, da fronteira, do sul? Como é que vocês já têm isso mais ou menos projetado, Clea? Quando chegaram as inscrições, a gente ficou bem surpresa com essa característica. O pessoal de Passo Fundo está trazendo um espetáculo que é com um tema bem regionalista, que é com o tema da tradição aqui do Rio Grande do Sul, que é muito legal. Tem o grupo das Finas, que é de Garibaldi, que elas estão trazendo um trabalho que, pelas referências, a gente percebe que traz um pouco ali da região também, do vinho, enfim. A gente está recebendo um grupo também que é do Rio de Janeiro, que também tem uma característica muito própria, que é o das Marias da Graça, também de Minas Gerais. E aqui também a gente vê uma diferença, quem é de Porto Alegre, quem é mais do interior do Estado, cada um está trazendo essa... Traz essa riqueza, de diversas formas de... De trabalhar com a comédia e de assuntos tão diferentes e tão pertinentes nesse universo feminino. E essa é uma das propostas, mostrar que tem muita gente boa aqui no Estado fazendo comédia. Muitas mulheres trabalhando com a comédia. E a comédia está em vários lugares. Ela pode estar na música, ela pode estar no teatro, na palhaçaria, no stand-up comedy. São várias maneiras de expressar e a gente conseguiu juntar essa mulherada tudo num festival só. A gente está acompanhando aí algumas imagens, olha. E são mais de 50 participantes, não é, Cleia? Vocês ficaram surpresos com a quantidade de inscrições? Era para ser um festival mais regional e daí a gente começa a divulgar em menos de 15 dias. A gente já tinha uma programação gigante e com contatos também de apoio para o festival, porque esses festivais estão acontecendo no Brasil e no mundo. para que as mulheres possam se fortalecer nesse lugar da comédia, que sempre foi tão difícil como em qualquer outras áreas. Pois é, uma das ideias é justamente trazer esse protagonismo, chamar a atenção para esse protagonismo da mulher também nesse espaço de fazer arte, que é o da comédia, o do humor. Isso, que é um lugar novo para nós, mas que está expandindo muito. A gente hoje vê, nós estamos com mais de 15 meninas no stand-up comedy para se apresentar no festival, e são mulheres que já estão há algum tempo servindo de referência, para que outras possam vir. A gente vai ter duas estreias também com esse trabalho. E na palhaçaria também não é diferente. Eu acho que na palhaçaria talvez até seja um tanto mais difícil, porque as mulheres, quando começam a fazer palhaças, elas não fazem palhaças, elas fazem palhaças, e agora a gente está trabalhando dentro da nossa temática. Então, isso é incrível também. E as oficinas? Quais são os temas? A gente vai estar trazendo para esse... A programação ficou tão inflada que a gente não conseguiu trazer tantas oficinas. Mas nós temos um trabalho com a Carla Conká, no sábado de manhã, que é uma roda de conversa que é importantíssima. A Carla, que é uma das pioneiras em palhaçaria no Brasil, já tem essa experiência com festivais, trabalha toda essa temática feminina dentro da palhaçaria, vai ser um bate-papo incrível. As pessoas estão aguardando muito esse momento. É no sábado de manhã, das 9 às 11. E é gratuito. Essa programação é só se inscrever pelo site e participar. Uma coisa que eu acho importante da gente destacar é a questão da narrativa, que ela muda um pouco o discurso na medida em que o protagonismo é da mulher. A gente já abordou um pouquinho isso, mas eu acho que isso começa a se consolidar, até porque muitas vezes as mulheres eram o alvo da chacota, da comédia. Então, isso, também houve todo aquele debate sobre o que seria politicamente correto, o que se deve ou não abordar nesses espetáculos de humor e comédia, mas também com o protagonismo na mulher, muda um pouco essa perspectiva de fazer o humor, um outro discurso que se instala, a gente pode falar assim. Eu acho que o primeiro momento é a gente se livrar desse tabu, que não é só na comédia, na vida da mulher, mas eu acho que ele pega mais forte e com muito mais dificuldade. Mas acho que é um espaço que a gente está ganhando muito, e que está funcionando. E as mulheres têm trazido temas diversos, desde ser mãe, desde ser... E você pode estar em qualquer lugar, você pode ser uma feminista que vem e traz essa temática, mas você também pode ter outros conceitos e trazer também para dentro dessa história. E tudo funciona, e todo mundo tem esse direito de se expressar. E as temáticas são inúmeras. A mulher sabe fazer rir também. Sabe, sabe. E é um desafio, porque a cobrança é muito maior. E é porque a tomada de um espaço mais público, e normalmente a mulher é vista dentro daquele espaço mais doméstico, mais privado. Exatamente. Eu estou fazendo a direção agora do Fuxico das Marias, e nesse trabalho eu percebo o quanto a gente tem que trabalhar mais para poder... E quanto a gente tem que se desafiar mais, porque a gente não pode entregar pouco, né? A gente tem que entregar muito sempre. Você trabalha com a palhaçaria, não é? Eu sou a palhaça gelatina. E também sou a Rosário, que é uma palhaça, uma personagem gaúcha daí, né? Então, já faço isso há 25 anos. Sou diretora de teatro, escritora, como todo mundo que trabalha com artes tem que acabar indo para vários lugares, né? E sou produtora também. Então, eu vou juntando todas essas coisas e trago para dentro do festival. Eu vou estar participando com alguns espetáculos, porque era da própria amostra que a gente já estava fazendo no Vomburgo, né? Então, que veio para dentro do festival. Ótimo, Cléia. Muito obrigada pela presença aqui. Sucesso no festival, que faz a sua primeira edição, mas com certeza outras virão pela frente. Lembrando o serviço, primeiro festival estadual Mulheres na Comédia, de 10 a 12 de agosto, no Teatro Pascoal Carlos Magno, que fica na Rua Engenheiro Inácio e Cristiano Plang, número 66, com o destaque que é em Novo Hamburgo, aqui na nossa região metropolitana, né? O teatro ali no município de Novo Hamburgo mesmo. E a programação também pode ser acessada ali no Instagram, arroba Mulheres na Comédia. Muito obrigada, Cléia Robert. Eu que agradeço, né? Que bom que vocês dão esse espaço para a gente. E a gente precisa do público por lá para fortalecer esse festival, tá gente? Muito obrigada. Obrigada, sucesso. E agora vamos de som aqui no estúdio com o violonista Rodrigo Nassif. Ele se apresenta na sexta-feira no Espaço 373. Daqui a pouquinho a gente conversa com ele. Agora vamos de música. E 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 agora vamos de música. É isso aí. A gente ouviu o Rodrigo Nassif. Daqui a pouquinho a gente bate um papo com ele. Nosso assunto agora é artes visuais. Smart Lights, luzes inteligentes, é a exposição de light art para toda a família que está em cartaz até 24 de setembro no mezanino do Farol Santander. E está muito legal. Confere aí na matéria da Patrícia Salvadori. Não é só a luz, né? É como a luz faz com que você se sinta aqui também nesses ambientes. Você vê que cada obra, ela traz a luz de uma maneira. E a gente quis trazer essas pequenas diferentes experiências ou pequenos universos para a exposição. A luz é a nossa relação com o espaço externo, com o universo. É fundamentalmente desenhada pela nossa relação com os fótons, que são luz. Uma experiência luminosa de obras interativas e contemplativas em light art. Instalações imersivas que envolvem a experiência estética e sensorial do corpo. Convidamos seis artistas que desenvolveram sete obras para esse espaço. Cada obra é um universo particular da luz. Então tem obras que são muito interativas e que dependem do participante para poder acontecer no espaço. E tem outras obras que elas são mais sensoriais mesmo. Uma das produções é da paulista Regiane Cantoni, artista que trabalha com um site específico em grande escala. Nessa obra, um convite à percepção e à comunicação no espaço em que se habita. Eu sempre venho a Porto Alegre e as pessoas me falam Bah, você já viu o pôr do sol no Guaíba? Quando a proposta me desafia a desenhar um projeto que pensa a luz, imediatamente eu lembro desse episódio e eu pensei por que não experimentar esse fenômeno dentro de uma perspectiva alterada, alterar o espaço. Esse é um tubo de 10 metros espelhado, então você percorre ele e você perde um pouco a noção espacial, mas sobretudo alterar o tempo, fazer uma filmagem do dia todo que a gente experimenta aqui num curto espaço de tempo e num espaço de 10 metros é o pôr do sol do Guaíba. Luz como meio suporte de criação, uma ferramenta para o desenvolvimento da tecnologia em arte. É uma exposição que é um mergulho nesse mundo da luz e da arte contemporânea brasileira. E, enfim, como é que surgiu essa vontade? Existe uma demanda na arte contemporânea, de trabalhos em light art? Como é que é isso? Na verdade, essa exposição surgiu a partir de uma pesquisa, minha e do Felipe Bright, nesse campo, e do próprio Instituto Urbi. A gente acompanha muito festivais e exposições internacionais nesse sentido e sentimos que seria importante trazer para o Brasil alguma também, e aí com artistas brasileiros. Então a gente quis trazer esse olhar mesmo para a luz. Olha só que bacana! na Baita Dica. E agora a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho com o Rodrigo Nassif. Só um instante. E aí Tchau! 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 um quarteto, quando tinha o rapaz que já faleceu, que era o nosso violonista à base. Mas depois nós três seguimos, né? E como eu sou o compositor de 99% dos temas que a gente apresenta, então levo meu nome, né, o trio. E com essa intimidade toda de 10 anos, né, já trocando no palco, vocês conseguem improvisar? O público pode esperar isso também? Ou vocês fazem um show mais fechado? Ou de acordo com a energia que vem da plateia, vocês acabam improvisando alguma coisa? Como é que vai ser? Acho que as duas coisas, né, porque o improviso sempre tem. E o caso é que com tanto tempo se cria uma espécie de telepatia, né? Porque às vezes é só tu olhar, tu já sabe qual a entrada que ele vai dar, ou quanto tempo mais, ou se ele quer estender um pouco mais pra ele fazer um improviso no baixo. Ou se quer fazer uma brincadeira de pergunta e resposta com a bateria. Então, se cria uma cumplicidade, né, muito grande, né, uma coisa assim, diria até uma intimidade musical que tu, naquele espaço, a gente se entende perfeitamente, né, e cada um consegue dar uma antecipada no que o movimento que o companheiro tá fazendo. Mas o improviso, o espaço pro improviso precisa, né, pra gente poder ter a liberdade de passar o que tá acontecendo naquele momento. O repertório, ele vai incluir, então, as músicas autorais, mas também traz releituras. Isso, releituras que a gente faz, essas brincadeiras de pegar uma música que a gente ouviu, um ritmo de samba e toca um ritmo de jazz, ou pega uma música que era um standard do jazz e toca um ritmo de samba. E essas brincadeiras, principalmente com a linguagem rítmica, deixam o show muito vivaz, né? A gente precisa estar atento e totalmente dentro, né? Atenção plena pra aquilo ali que tu tá fazendo. Então, é uma coisa muito legal, porque a gente consegue que a plateia fique vibrando junto com a gente, né, nessa onda. Antes de encerrar, eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho do teu EP, né? Conta pra gente o que vem por aí. Então, a gente vai contar com a produção fonográfica da Jaqueline Sangalo e da Andréia Doria, de Salvador, e elas estão empresariando, né, essa questão. E muito legal trabalhar com elas. A gente teve, assim, uma direção musical que levou pra ser o disco mais sinfônico de todos que eu já gravei. Vai ser um disco com registros completamente diferentes. Ele tem participação do Fantástico, o Luizinho Santos, né, que gravou vários saxofones e várias flautas transversas. Eu mesmo gravei melotron, gravei piano. O Leandro Schirmer gravou piano e teclado por cima do piano. Então, assim, ele vai ser... As faixas estão muito diferentes. Eu diria que das cinco que vem aí, uma tem a sonoridade mais parecida com a dos outros trabalhos que a gente já fez. Mas tem uma coisa muito legal nas inspirações dos nomes das músicas, que tem uma história muito legal, assim, do Pegando Estrelas, que tem muito a ver com quem tem filho e acorda de madrugada, que é a faixa título. E algumas outras faixas também têm inspiração literária, como uma faixa que se chama Dança das Brumas, que é inspirada até por um conto de um escritor daqui, que é o Botelho, José Francisco Botelho, e que o livro dele eu achei excelente. E um outro livro bem curtinho de um escritor francês chamado Romain Gary, que é um livro que se chama A Vida Pela Frente, que é o nome da música que vai ser lançada por primeiro. Que legal. Então, a gente fica aí na expectativa, não é? Pelo EP, Pegando Estrelas. Rodrigo Nassif, muito obrigada. Então, vamos lembrar o serviço do show. Então, novos rumos, vai acontecer na sexta-feira, às nove da noite, no Espaço 373, que fica ali na Comendador Coruja 373. E os ingressos, então, estão na plataforma Simpla. Muito obrigada, então, pela presença na Estação Cultura. Obrigada, Rodrigo. Lembrando que o Instagram do Rodrigo é o arroba Rodrigo Nassif Trio, para mais informações e acompanhar o trabalho, a trajetória. É uma ótima dica, não é? O show para começar esse fim de semana de Dia dos Pais. Com certeza. E chegou a hora da gente se despedir. Não esquece que às dez e meia da noite tem a reapresentação da Estação Cultura. É, e esse e outros programas ficam disponíveis na página da TVA no YouTube. Nós voltamos amanhã às seis da tarde e a gente curte agora mais uma música do Rodrigo Nassif. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto